O juiz federal Sérgio Moro acolheu a denúncia do Ministério Público contra 27 investigados pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Entre os acusados estão o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque e o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco. A Justiça Federal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República há duas semanas, quando o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, foi preso pela segunda vez. Os acusados vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. Os procuradores investigam contratos firmados pela Petrobras para as obras de refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, e da refinaria de Paulínia, em São Paulo. Também nesta segunda-feira, foi leiloado por 206 mil reais um Porsche da doleira Nelma Kodama. Ela foi presa em março do ano passado, quando tentava sair do Brasil com 200 mil euros. Kodama foi condenada a 18 anos de prisão por 91 crimes e continua presa na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. Segundo o Ministério Público Federal, os investigadores afirmam que o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, participou de reuniões com o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Nos encontros, seriam acertados os valores transferidos ao partido. O PT afirmou que Vacari nunca recebeu ou pediu doações ilegais para a legenda e que todos os recursos são recebidos por meio de depósitos bancários e declarados oficialmente. O PT disse ainda que as denúncias contra Vacari feitas por acusados que aceitaram o acordo de delação premiada não correspondem à verdade.